A indústria da moda e a publicidade são estímulos quase irresistíveis para os consumidores. Hoje, no entanto, a preocupação com a natureza impõe uma nova forma de pensar a roupa. Surge a moda sustentável, uma maneira de unir estilo e consciência ambiental. A reciclagem na moda. Já é possível transformar garrafas pet em tecido. Como produzir roupas sem danificar o meio ambiente? O antropólogo Marcelo Ramos fala sobre a indústria da moda e o consumo. Do lixo para o guarda-roupa. Até pouco tempo, as garrafas pet eram vistas como poluidoras do meio ambiente. Hoje, elas podem ser transformadas nos mais variados produtos, entre eles roupas. Você usaria uma blusa feita com pet? A empresária Isabelle Delgado é uma das pioneiras na transformação da garrafa em tecido. Ela sempre foi preocupada com a natureza e, por isso, procurou desenvolver um produto que não agredisse o meio ambiente. A natureza, acho que ela faz parte da minha vida. Eu sempre curti, eu me emociono com a natureza. Eu acho de uma riqueza e de uma bondade, assim, que tudo que a gente tem, tudo que a gente transforma, vem da terra. Para transformar plástico em tecido, a pet passa por diversas fases de reciclagem. Paolo Giorgino explica como este processo funciona. O processo, na primeira parte, é industrial. A garrafa é moída, vai virar pedacinhos e armazenada em forma de resina para propor espaço. Um processo de extrusão em alta temperatura faz virar essa resina novamente fibra de pet. É muito importante que essa fibra seja de boa qualidade para dar uma boa qualidade final no produto acabado. É importante que seja muito fina e que seja, depois, bem, por isso, misturado com o algodão. No nosso caso, com várias percentuais. Para uma camiseta, depende da composição. Mas, assim, a gente usa uma composição que hoje é tradicional, que funciona super bem, que é 50-50. 50% algodão, 50% pet. Essa é ótima também, assim, é a que dá melhor equilíbrio de calor, você consegue fazer uma troca de transpiração legal. Então, não fica desconfortável. Agora, nos tecidos planos, você tem uma variação maior, assim. Tem composições de 33, 67, e aí vai. Depende do tecido que você quer gerar. A empresária também usa algodão reciclado na produção das peças. Uma forma de diminuir o lixo produzido pela indústria da moda. Seria o gerenciamento de resíduo fabril. Quando você gera um produto, você gera essas aparas desse produto, né? Na própria tecelagem, na tinturaria. Então, você tem essa sobra. E isso, numa tecelagem grande, é uma loucura. É muita sobra, né? Porque vai juntando um pouquinho de cada. E como ele é 100% algodão, isso é possível. Você pode, de novo, transformar ele em um novo fio de algodão e tecer novamente. Diferente das coleções das grandes marcas, que mudam a cada seis meses, aqui, uma coleção leva quase um ano para ficar pronta. Essa coleção nossa que a gente está trabalhando já tem um ano, que é com aplicação em argila. Eu tenho uma grande amiga, que na verdade tem um ateliê aqui também, ela é artista plástica. Ela desenvolveu essa técnica de impressão em mesa de argila. E aí foi muito legal. A gente começou a fazer esse desdobramento com os desenhos, com as gravuras rupestres. E depois a gente começou a trabalhar com as folhas. A gente optou por desenvolver produtos mais casuais e pensar em coleções um pouco mais artesanais. Na década de 90, surgia em Minas Gerais uma grife que se preocupava em diminuir os resíduos da fabricação de tecidos. A reserva foi criada por dois irmãos, em Minas, no interior de Minas, em Passos, que eles curtiam essa moda hippie e tal, e resolveram desenvolver umas peças diferentes, feitas de 100% algodão. Eles queriam fazer uma coisa com fibra natural, pensando, já onde não se falava muito ainda em sustentabilidade, eles pretendiam criar alguma coisa nesse sentido. E desde o início sempre procurando uma forma de produzir peças sem agredir o meio ambiente. Graças a esta preocupação, as roupas têm um selo 100% sustentável. Isso quer dizer que o impacto ao meio ambiente é reduzido em todas as fases da cadeia produtiva. O cuidado da produção que a reserva tem é em relação à escolha dos parceiros. Com quem que eu vou comprar o tecido? Eu vou comprar o tecido com uma empresa que se preocupe com o meio ambiente, assim como nós nos preocupamos. Até os detalhes das roupas são naturais. E também há uma preocupação no tingimento das peças. Aviamentos de fibra de coco, madripérolas, coisas naturais para a gente dar o acabamento, o toque final, o fuchico, o crochê. Sempre tem um detalhe nas peças com coisas naturais. Qual é a preocupação da reserva ao contratar uma empresa para tingir a roupa delas? É que essa empresa tenha toda uma cadeia de preocupação com a água. Então, essas empresas que estão certificadas cuidam dessa parte para devolver a água mais limpa do que quando a peça começou a ser tingida. A Grif ainda criou uma sacola que tem tudo a ver com sustentabilidade. Nossa roupa é uma roupa delicada que não dá para você botar em uma caixa. Então, ela é embalada uma por uma, num saco biodegradável. Entendeu? Então, essa preocupação, esse saco já está, a gente já está trabalhando há três coleções com essa sacola. Em um ano, ele se deteriora tranquilo. E não fica acumulando aí 100 anos, né? 80 anos, como é uma sacola plástica comum. Mas não é só nas roupas que a preservação da natureza virou moda. As eco-bags, bolsas de tecido que nasceram para substituir as de plástico, já estão bastante disseminadas. Para conhecer um pouco mais desse mercado, conversamos com a Renata Pio, sócia de uma empresa que produz eco-bags. Foi com o objetivo, é assim, o objetivo de buscar uma melhor qualidade de vida para a gente e fazer uma coisa legal com um certo diferencial. A gente sempre teve uma coisa, assim, meio que voltada para a natureza, sempre com objetivos de reciclagem dentro de casa. Calhou de juntar uma série de fatores e saiu a ideia das eco-bags dentro do ateliê. Mais do que uma forma de diminuir as agressões à natureza, Renata acredita que a eco-bag se tornou um artigo de moda. Depois que a gente passa a trabalhar com o produto, a gente passou a ver várias pessoas andando na rua com sacola. Mas usam a sacola mais como uma bolsa mesmo de utilidades, que vai carteira, chave, celular. E não como bolsa para fazer compras e colocar determinado tipo de produto que vai ser comprado para evitar o uso da sacola plástica. Então, por isso que eu acho que ainda está focado na modinha. No start do momento que é moda usar eco-bags. Não, eu estou fazendo o papel ecologicamente correto. É possível preservar o meio ambiente em uma sociedade voltada para o consumo como a nossa? O antropólogo Marcelo Ramos fala sobre este e outros dilemas da atualidade. Segundo Marcelo, o ato de consumir é essencialmente cultural e está presente em toda a sociedade. Você está consumindo do momento que você acorda e que você pode ter que ligar uma luz no seu apartamento, no seu quarto, tomar um banho e tomar o seu café da manhã e vir para o trabalho. A sua vida é permeada de consumo. É um fenômeno tão forte que ele, como diz até o professor Gerardo Rocha, ele nomeia a sociedade que a gente vive. Uma sociedade de consumo. Ele afirma que a atividade fundamental do consumo não é a seleção, a compra ou o uso dos produtos, mas a procura do prazer imaginativo. Se você for verificar, por exemplo, que uma pessoa compra uma calça de uma marca famosa, se não tiver um aspecto simbólico para essa compra, não existe uma razão prática que justifique você comprar uma calça jeans de 800, 900 reais. Assim, quando alguém compra uma blusa com uma etiqueta sustentável, está comprando mais do que a peça de roupa. Está mostrando que se preocupa com o meio ambiente. Esse valor agregado que essas preocupações com os processos produtivos geram ao produto que você está ali produzindo, é muito importante nessa sociedade atual. E claro que essas preocupações, dependendo do tipo, do nível de esclarecimento que você tem, do tipo de corrente de pensamento que você é adepto, você vai pouco a pouco nas práticas, desde as mais cotidianas até as práticas das empresas, inserindo isso no dia a dia. Apesar disso, segundo uma pesquisa do Observatório de Consumo do Senai Cetiquet, a preocupação com a sustentabilidade ainda não é muito disseminada entre os brasileiros. Estamos fazendo uma pesquisa nacional sobre felicidade, chamada Happiness Brasil. Essa pesquisa, ela explora momentos, situações, objetos, produtos, locais, experiências que promovem nos indivíduos sensações de prazer, bem-estar ou felicidade no seu dia a dia. E a gente verifica com essa pesquisa que essa ideia de sustentabilidade, ela ainda não está incorporada nas práticas dos indivíduos no seu cotidiano. Com mais informação, talvez seja possível conscientizar as pessoas da importância de preservar o meio ambiente. Abraçar a causa de sustentável é você tentar fazer a sua parte e não degradar mais ainda a natureza. Se cada um fizer a sua parte, a cadeia vai correr livremente, vai chegar ao consumidor, né, cada vez de uma forma mais sustentável. Esse valor agregado que esse produto ganha é porque existe uma preocupação de fato com esse fenômeno mais global das mudanças climáticas, do meio ambiente, do futuro do planeta, do futuro da humanidade, ou porque está na moda falar em sustentabilidade e falar de produtos sustentáveis, etc. Eu acho que é um pouco as duas coisas. Esse é um movimento, né, que ele começa, ele já está mais forte, muito mais forte na Europa e em outros países, e no Brasil ele começa a ser difundido por diferentes setores e diferentes fóruns e claro que ele vai, de certa forma, afetando pouco a pouco, né, as formas de pensar e o cotidiano dos indivíduos. Para mim é um conjunto de ações que a gente pode fazer em conjunto com outras pessoas para ser menos impactante no meio ambiente, nas relações sociais, eu vejo isso, o envolvimento com essas ações de alguma forma. O programa de hoje fica por aqui. A gente volta na semana que vem. Até lá! A gente volta na semana que vem. A gente volta na semana que vem.